E aí, Nara, gostou de algum? Nossa, aqui são todos muito bonitos, né? Qual que você compraria, se você tivesse dinheiro? Ah, uma cabraneta. E o esportivo ali? Esse é 2021, cara. Isso aqui é muita moeda. Mas é a pura, mano. Olha. Olha. Caralho, tá zero, velho. Então, galera, tamo aqui continuando vendo os carros. Tamo aqui na Premier Imports. E aí, pai, mais uma vez. Será que a gente sai negócio agora? Agora, de novo, vou sair. Tá bem? Quanto tá aquela Macan zero ali pra nós? 490, 21, 0. Caralho. E aí, Nara? E a outra? Qual que é ali? Maraca, a outra é uma X4 M40, 2020. Quanto? 460. Caraca, Félix. Esse é o carro que eu almejo. Mas olha o interior. Mas olha o interior desse carro, Félix. Olha esse carro. Olha o cheiro de novo, velho. Mano, me interessa essa Macan. E as Porsche. Mas as Porsche é carro esportivo, né, galera? É um carro que... É um carro que a gente poderia trocar no Camaro. Se trocar, eu... Hein, pai? O custo-benefício, eu sou mais Camaro do que... Ah, custo-benefício, sim, né? Ainda mais agora, que as Porsche subiram muito de preço. O Camaro também subiu, né? Todos os carros subiam, né? Claro, tá uns 200 mil e um, meu. É. Todos os semi-novos subiram de preço. Mas o Camaro é uma opção legal, né, cara? Você não tem Camaro? É difícil ter vinho, hein? Camaro é difícil, cara. Ainda mais conversível, né? Muito difícil. Então é, é o puro, né? É. Quem sabe? Mas é o sonho ainda ter uma Porsche. Quem sabe, Félix. Qual o tamanho? Eu quero SUV, pai. O que você tem opção SUV, pai? SUV, Cayenne Turbo, Macan, X5. Aquela é Cayenne? Aquela é uma Cayenne Turbo. É mais nova ou mais antiga? Ela é mais antiga. Ela é uma 15, né? 15 blindada. Ô, Diego, pega a chave da Cayenne. Deixa eu botir essa nossa... E aí, pai? Por que você não ofereceu essa pra mim? Não sei. Essa é mais antiga, né? Você falou que seria um carro menor, mais compacto. Aí eu falei, Macan. Puxa essa daqui pra mim. E abre a Cayenne Turbo. Essa é Turbo? É uma Turbo S, na verdade. Ela é acima da Turbo. Ela tem ferro de cerâmica. É a mais top da... Da versão dela. Bom que isso aqui é blindado, né, pai? Blindado. Pega a visão agora. Blindado Kart. Caralho, interior puro, hein, mano? E o banco é daquela cor que você gosta, né? Caraca, broda. Mas ela também comete o mesmo pecado de não ter o... O teto. Caralho. E o teto de cima, do jeito que isso aqui é blindado? Blindado, só que eles isolam, né? Você não tem a... Não é o translúcido. Você não tem a... Caralho, esse é o BO, Félos. Mas em ambos dá pra colocar, tá? Nossa, esse... Essa cor desse carro é embaçado, mano. É esse que eu busco, Félos. É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. Esse vermelho é lindo, né, cara? Lindo demais, mano. Nossa, galera, esse é o couro, mano. Curti demais, mano. Então, galera, tamo aqui na Premier Import. Que carro mais sai aqui, Porsche? Porsche? Porsche. Você é especialista em box, então, né? Muita Porsche, cara. Olha o tanto, galera. Muda uma pra outra motor, não? Essa daqui é uma 2.9. Aquela é uma 3.4. E as duas é a série nova, 718, por 2.0 turbo. Conta mais. É. Teoricamente, ela tem um... Mas eu ia na preta, pai. Hã? Eu ia nessa preta, gente. Essa preta aqui é uma 3.4. Esse carro aqui é maravilhoso, cara. Caralho, Félos. Eu ia nessa. Caraca, mano. Caralho, mesmo em crise, tá vendendo esses carros? Muito. Tá louco. E a Panamera? Tá com quanto, então, dessa? Panamera, 640 mil. Ela é uma 18 Hybrid blindada. Também vai ser essa. Caralho, igual o do Cerol. O Cerol tem uma dessa. Ó, a chave da... Caraca, Félos. Qual carro você levaria, Félos? Esse aqui, ó. Esse TT é seu? Esse é meu. 2016, um bit, ó. Tá mexido ou tá normal? Está ajudando isso. Anda bem? Muito. Fortíssimo. Caraca, galera. O banco tá andando sozinho, normal? É. Ele é automático e a memória. Agora você entra aí e ele segurou o povo. Caralho, Porschezera. Tem mais uma novidade. Não tem mais uma novidade. Furou o escapamento, aqui? Não tem mais um pontinho. Não tem mais uma novidade. Caraca, mano. Isso mexe com o sentimento do ser humano, ó. Isso mexe. O aspirado é diferente, né, cara? As novas agora, a partir de 2017, é tudo doido. Você perdeu esse motor sem sininho. O problema é que aumenta muito quando tá amarela. Então, amarela é 450, é 2017, com oito mil quilômetros. Azul é uma 20, pede 440. É com o carro de entrada da Boca, com o conversivo de entrada, né? É. As Boxster sempre são. Tem a Cayman e a Boxster, né? Mas são os de entrada da marca. E aí, galera? Qual a opinião de vocês aí? O que vocês acham? Eu, particularmente, eu ia naquele carro por causa da cor vermelha. O problema é o valor, felias. Mas é a pura, mano. É blindado. Hoje em dia a gente precisa andar com o carro blindado, né? E essa Macan aqui também. O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí. Comenta. E é nóis. Esse carro só faltou o teto, né? Curtiu? Na realidade, galera, esse teto aí é assim porque ele é blindado. É um carro blindado. Nunca andou num carro blindado? Nunca. É muito estranho. Então, galera, você já sabe que é BMW. O que vocês acham aí? Que carro que é? Então, a gente tá dando uma voltinha, né? Viemos aqui na Premiere. E aí, curtiu? Estofado verde, bem top. Eu gostei, né? Com o carro. Fora tem que gravar depois. Aí é a surpresa. Essa precisa de um carro blindado também. Será? Não que precisa, né? Mas não vendria mal. Então é isso, galera. Vamos ver aí. Estamos fazendo o test-dive. Nunca andei num carro blindado assim no meu dia a dia, né? Mas eu acho que seria interessante andar num carro blindado. Pode meter bala. Testando os buracos também. Vamos ver o que tá isso aí. Então a gente tá na dúvida, galera. Gostou, Nara, do carro? É, esse é o puro suco do milho verde. Blindado, filha. Caraca, Narita. Esse é o vermelho. Esse é o puro, filha. Eu também não. Esse é o puro. Esse é o sonho, a meta, né, mano? Tem algumas metas de vida aí que eu não... Né, a gente não conseguiu, né? Esse é o puro suco do milho. Não tem teto porque é blindado, né, Nara? Vocês que eu nunca vi esses carros com teto e não é... É blindado e não tem teto. Tipo, o teto dele não tem vidro. Então é isso, galera. Eu vou levar um carro pra teste pra eu testar se é isso mesmo que eu quero. Panameira, não. Muito baixo. Macan? Cayenne? Não sei. Deixa a opinião de vocês. Depois que eu peguei a Q3, eu quero um carro mais alto. Eu vim aqui na Premier Airport. Vou deixar o Instagram da loja. Se você tem algum carro importado, se você quer comprar alguma Macan. Os caras são especialistas em Porsche, mano. Olha o tanto de Boxster. Meca, TT, os caras tem tudo, mano. Então eu vou deixar o Instagram, o WhatsApp também, se você quiser vender, comprar, saber de carros. E acompanha aí. Vamos ver no que dá isso aí. Será que vai dar bom, pai? Será? Olha lá, já tá negociando o valor. Olha lá. Eita, eita. Passa direto. Passa direto. Acompanha, galera. Deixa o like aí. Vamos ver. Vou testar. Hoje eu vou testar um carro. E aí, Nara? Vamos testar esse carro hoje? Resposta? Gostou dele? É muito veloz, né? Não sei. Não, vamos... Gostou? Tem a cara do Otoguro? É muito bonito. Só cabe em duas pessoas. Duas pessoas. Eu e uma menina. O que foi? Nada. Tô vendo o seu futuro carro. Não, vou testar ele. Só testar. Só testar. Ah, não. Não, não. Não, não. Vamos testar ele, vamos testar ele. Vamos ficar um dia com ele, galera. Então estamos aqui na Premium Imports. Esse cara é fissurado em Boxster, mano. Se você quiser vender, comprar Boxster. E tem a Macan, né, mano? Nossa, é a pura, mano. Caraca, tem a Cayenne. Qual das duas, Felaz? Ou das três? E aí, Felaz? A pura? Pode deixar a capota, pai. Nada, nada. Caraca, é a pura, mano. Black. Olha o Black. Só desivar, mano. Só uma romba. Pode deixar. Eu tenho uma vergonha de dizer, mano, na tarde, assim. Isso é louco. Nós é favelado, pai. A gente dá as atenções, sai fora. Bora, Nora. 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 Bora, Nora.